Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula Swing Trade, Day Trade, o foco, nossas ações, o fechamento do nosso mercado e olha aí o gráfico diário encontrando a média de 21 como resistência. Não quero nem falar, vamos direto para o semanal e por hora o gráfico semanal está formando um sinal de reversão. Precisamos fechar a semana com esse sinal e confirmar o sinal na semana que vem. Aí o gráfico fica bonito e a gente fica de olho nos 60 minutos porque nós tocamos uma mínima, estamos tentando fazer retomada, mas ainda não tem pivô de alta. Mas qualquer retomada é muito bem-vinda. Voltando aqui para o diário, só para olhar mais uma vez para a marvada, a perversa. Média de 21 que, olha aqui, serve de resistência mais uma vez. Vamos ver se o nosso mercado vence. E aí sim, fazemos retomada. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. Como foi o seu dia no mercado? Conseguiu colocar dinheiro no bolsito? Coloca aí nos comentários, eu quero saber. Olhe no S&P 500 e olha aí, rapaz. A média de 21 no diário aqui, olha, pode servir de suporte. Quem sabe o S&P toca aqui, faz retomada, rompe máxima. Isso ajuda muito o nosso mercado. A preocupação agora, Los Hermanos. O problema lá na Argentina se agrava e isso pode atrapalhar um pouquinho aqui no Brasil também. Mas nós vamos ler e operar aquilo que nós vemos no gráfico. Vamos juntos para mais um vídeo. BBAS3, a pedido de vocês, retestou um fundo, vem fazendo retomada. A gente deu aula sobre esse papel no vídeo de abertura. Perdeu o vídeo de abertura? Vai estar no quadradinho aqui como recomendação. Veja, você vai aprender ainda mais. Vamos dar uma olhada nos percentuais do dia. O índice futuro positivo, 0,14 dólar. Para baixo, 0,37. O Bitcoin agora, negativo 1,49 e de mal para cima, 0,42. O IFIX, devagar, mas sem parar, 0,5% a cada dia. Para baixo, isso aí preocupa muito o investidor do fundo imobiliário. Ações em destaques na ponta positiva. Bepan 4, 4,72. O ZIN 5, 4,16. LW SA33, 3,33. E para baixo, Prio 3, menos 3,79. NTCO 3, 3,23. E GTI 11, 3,11. Para baixo. Dá um pause, faz um print, anota tudo. Você já sabe. Papel rompendo o topo é o pessoal da ponta comprada. E papel perdendo fundo, opera o pessoal da ponta vendida descoberta. Agora, dando uma passada em ações que não fazem parte do índice, que estão explodindo e outras corrigindo com força. O que você faz? Dá um pause, faz um print, anota tudo. Se você encontra uma boa operação, ação subindo mais de 20%, ação corrigindo quase 30%. É uma coisa de louco. Os novatos adoram esse zigue-zague. Petri 4, na tela, pegou o nosso sinal. 27,61. É a operação positiva em andamento e aguardar para ver se vai no alvo ou no stop. Enquanto isso, você deixa o mercado trabalhar. O porquê dessa operação, você sabe? Essa linha estar nesse valor? Vou dar uma aula sobre isso ainda hoje, nesse vídeo. Acompanhe o vídeo até o final, não perde nada. Porque você aprende sempre muito mais. BRKM5, o amigo Dom veio aqui logo cedo, colocou o vídeo de abertura, fez as marcações e disse, olha, essas são as marcações. Se der a operação, a gente opera e depois cuida da operação. Não vou operar a abertura. E olha aí, deu ou não deu para colocar dinheiro no bolseto? Se você bateu na compra, no rompimento da linha azul, fez a sua operação com 1%, faz o que? Parcial. Depois, stop acima da entrada e vai fazendo o que com o stop? Subindo o stop, protegendo a operação. O papel desceu, tira com o restante que você tem e é dinheiro no bolseto. Simples assim. Se você consegue encontrar uma gama de ações que você lê com precisão e opera positivamente, aí você vai bem. Dom, 1% é muito pouco. 1% ao dia? Onde você consegue isso? Aqui no mercado, se estudar e trabalhar direito, é uma possibilidade, viu? Prêmio 3 na tela, já tem uma linha. 23,16. Faz aí a sua anotação. Desceu e encontrou o fundo, topo corrigindo. Se não perde o 20,73, porque se perde, é o pessoal da ponta vendida. Não tem conversa. O GPA3, 14,04. Olha aí, rapaz, não rompeu hoje. Quem sabe amanhã esse papel dá uma boa operação. Coloca aí na sua plataforma, faz o seu bom estudo e quem sabe o mercado te agracia. O Zin 5 na tela, 14,10. Está bem perto do ponto. Faz o seu bom estudo e faça a sua operação de forma isenta e responsável. Não siga ninguém, rapaz. E GBR3. Dom, cadê a linha? 44,60. Desse eu estou de fora e olha, tem operação DI3 amanhã se esse papel fechar assim. E se você quer uma operação DI3 nesse papel, marcado, bonitinho, como nós fizemos hoje de manhã, coloca nos comentários e amanhã a gente coloca aqui. BID11 na tela e lá vai BID11. O que acontece nessa hora? O eufórico quer comprar. Calma, veloz. Devagar você vai melhor. Não tem pivô de alta ainda. É perna. Se volta, deixa fundo mais alto e depois rompe o topo, eu pulo com as duas pernas. Mas, por enquanto, eu só observo. Se inscreve no canal, deixe seu like, faz um comentário, acompanhe aqui. Porque quando tiver pivô de alta, BID11, Magalu, Via e muitos outros, é aqui que você vai saber, viu? Falando nela, Tia Maga, Emiglu, continua para baixo. E o investidor, cabisbaixo, querendo saber quando acaba, rapaz. Esse movimento é uma decisão do mercado. Não tem operação de compra técnica no papel. É aguardar. Enquanto não tem pivô, a gente só observa. Via na tela, já tem linha verde, rapaz. 6,08. Faz aí o seu bom estudo. Quem sabe o mercado encontra a retomada. E esse papel é um papel de velocidade. Acelera para cima, acelera para baixo. E eu gosto de operar o papel. Cash 3 na tela. Está mais perto agora para o pessoal da ponta vendida no 3,28 do que para o pessoal da ponta comprada no 4,44. Enquanto ele caminha aqui nesse caixotão, o que o amigo Dom faz? O amigo Dom só observa, não opera aqui dentro, não no swing 3. Dá para fazer operação day trade? Sempre dá. Mas no swing 3 aqui dentro? Estou fora, rapaz. Seja prudente. Calma, veloz. Cogna na tela. Testou o fundo. Retestou o fundo. E olha aí. Tentando fazer retomada. Tem pivô? Não tem pivô. Quantas vezes esse papel já fez bonito estilingada para depois voltar a descer? Meses fazendo isso. Então, enquanto não tem pivô, a gente vai ficar só observando e aguardando a oportunidade. Prestar atenção na tela agora. Cielo tocou o fundo. Está fazendo aqui uma bonita perna. E aí o investidor diz. É agora, Dom. E eu digo. Calma, veloz. Você precisa aguardar o pivô e não tem pivô. Quando tiver pivô, a gente grita aqui. Está ok? CVC B3. Linha de tendência de baixo. O papel tocou uma mínima. Lá vai uma perna. E daqui a pouco vai o quê? Vai o pessoal da Euphoria querer comprar. E olha. Não tem pivô ainda. Não importa se a perna é bonita. Vamos esperar o pivô. Agora, se você é mais prudente, coloca aí na sua plataforma essa linha de tendência de baixa. E rompendo essa linha de tendência de baixa, pode dar uma excelente operação. E que operação é essa? Rompimento de LTB. Está em domb3.com.br. Página vídeos. E tem um vídeo do setup do semanal com rompimento. Para esse momento em que a Bolsa corrige muito, o setup do semanal é muito especial. Oferece muitas oportunidades para aquele que estuda, viu? Eu recomendo. A dona Oi, Oi BR3, continua andando de lado no fundo. Dizem que está acumulando. E eu digo, isso é compasso de espera. E a gente vai esperar agora para ver se o mercado retoma e o papel pega o barco da retomada. Ou se o mercado continua afundando e o papel pega o barco para baixo também. A gente vai aguardar. Por hora não tem operação na ponta comprada. Não operação técnica. E RBR3. Chegou a hora. É a hora de comprar o papel? Calma, veloz. Aqui, olha. Tocou uma mínima. Se chama de mínima. E aí, para cima. Tem pivô de alta? Não tem pivô de alta. E a gente já vai ver o que é pivô de alta. Temos uma aula agora. Preste atenção. Precisa fazer correção e deixar pivô. Enquanto não tem pivô, não tem conversa. Nós falamos de uma linha que a gente colocou aqui, olha. Impetri 4, 27, 61 e o motivo da linha. A gente vai estudar isso agora aqui. Existem duas operações básicas de compra. Existem mais, mas essas aqui são as básicas. Aquelas que os novatos podem procurar e operar de maneira mais tranquila. A primeira é o pivô de alta. Lembra, o tempo gráfico é o 60 minutos. Onde o papel vem, toca uma mínima, faz um topo, deixa um fundo mais alto e depois rompe o topo. Ou rompe a máxima. Olha aqui. Máxima, mínima, rompeu a máxima. É a compra no rompimento. Com sorte, o stop é abaixo do fundo e depois cuidar da operação. Mas, quando um papel toca um suporte, volta a subir e depois retesta esse fundo, o que é retestar o fundo? É voltar lá naquele mesmo ponto e não perder esse ponto. E se perde, perde por poucos centavos. Não faça preciosismo. Nariz de anjo. Se faz um reteste de fundo, não tem pivô de alta. Mas, você pode cortar uma linha no topo, que deu origem ao reteste, operar aqui. E se você pode colocar o stop abaixo do fundo, é operação técnica. Se não pode, a operação tem que ser com o stop administrativo. E assim você cuida da operação, sabendo que a operação é um pouco mais arriscada. Sempre que você pode colocar o stop abaixo do fundo, você tem a operação padrão. E aí, essa operação tem um risco menor do que a operação com o stop administrativo. Quando você bota um stop numa posição que está acima do fundo anterior. Porque o mercado pode justamente fazer isso aqui, olha. Voltar lá no fundo. E aí, se você compra aqui, ele volta lá no fundo. E o seu stop está no meio do caminho, o que acontece? Você vai ser estopado. O stop abaixo do fundo é a operação técnica. O stop administrativo tem risco maior. Entendeu o motivo da linha aqui em Petri? Tocou o fundo, fez uma máxima. Depois retestou o fundo. Linha, ponto de compra. Você bate na compra, controla a sua operação. E quem sabe, coloca o dinheiro no bolseto. Se esse vídeo tiver mais de 2 mil visualizações até as 22 horas, amanhã, 6 horas da manhã, nós temos pré-abertura. Se não, a gente continua aguardando a meta. Veloz, é a sua hora de deixar o seu like, fazer o comentário, se inscrever no canal, rapaz, e compartilhar o nosso conteúdo. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Até amanhã com mais uma videoaula. Se Deus quiser.